Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e hoje rapaziada nós vamos aqui reagir a alguns vídeos que prometem fazer com que a gente esqueça nosso próprio nome é, é um modo de falar obviamente né, na verdade tem gente que eu acho que já chegou até a esquecer o próprio nome porque são ilusões de ótica, que você fica tão fissurado assim, que parece que te deixa, tá ligado? quando começa a fazer tipo, você esquecerá seu próprio nome, e aí você esquece, é basicamente umas coisas dessas só que na verdade tem vídeos interessantes, tá? Relaxa que você não vai esquecer seu nome, não vai ficar sem saber seu nome ou te fazer esquecer de nada, pode ficar tranquilo, são só vídeos extremamente interessantes com ilusões de ótica, tá bom? que eu encontrei pela internet, na verdade a produção encontrou e juntou tudo aqui num vídeo só para eu assistir junto com vocês aqui, tá? alguns eu já assisti porque são vídeos famosos que rodam aí na internet e tem outros aqui que eu nunca vi na minha vida, eu boto fé que a maioria aqui eu nunca nem vi, entendeu? eu falei para a produção focar mais em vídeos que eu nunca vi mas antes da gente começar esse vídeo aqui, já deixa bastante like aí embaixo para você mostrar que você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal e se inscreve no canal também para você não perder nada do que eu posto para vocês, tá bom? eu estou trazendo aí dois vídeos por dia para vocês, então se inscreve para você não perder nada e se você perdeu algum, não tem problema, é só entrar no canal, fazer o Maratona Brenner Mariano que você vai ver vários vídeos legais e interessantes para vocês, fechou? inclusive me segue no Instagram também, tá aí embaixo, ó, arroba Brenner que lá eu posto muita coisa no meu dia a dia, inclusive em dia de gravação quando a galera está toda aqui, tá bom? então é isso, rapaziada, vamos lá, vamos começar esse negócio aqui eu já estou ansioso para ver os vídeos de ilusão de ótica, meu Deus do céu, vamos lá preparado, 3, 2, 1, vai, começou, tá, primeiro vídeo, vamos lá é um carro que vai, meu Deus do céu, caraca, é pintado no chão, mano, olha isso eles colocaram 2 reais do lado e os outros dois pintados no chão, pintados, mano olha que bizarro, mano, parece que o carro bateu, mano que da hora, velho, tá, vamos para o segundo vídeo aqui então caraca, eu ia falar que era brinquedo em cima da mesa, mas na verdade é uma pessoa de verdade um carro de verdade, mano, ela finge que soprou, só que na verdade é só, tipo assim a distância, tá ligado? olha que doido, mano, a ilusão de ótica é muito louca, velho eu vou fazer os vídeos de ilusão de ótica aqui também, mano, ó, terceiro vídeo, vamos ver tá, são 4 pilares e o palito, que isso? como é que o palito fez assim? mano, é ilusão de ótica, velho ah, meu Deus do céu, mentira mentira que eu estava vendo 4, mano, pilares isso mesmo que são 4, né, só que eles estão todos tortos, mano ué, é um negócio que engana o nosso cérebro, mano ó, esse outro aí são 3 coisas assim pra fora já vi, já vi, não vai me enganar enganou enganou caraca, parece que é uma câmera que tá mexendo dentro da pintura, mano a imagem tá, tá caraca, mano vocês viram isso? vocês tiveram essa sensação também? ó, nesse momento, dá pra ver que são 3 coisas saindo pra fora só que quando chega na frente do negócio olha isso, ó como é que parece que, tipo assim é, é, é tridimensional o negócio é 3D, mano, tipo, parece uma tela depois que sai, dá pra ver um pouquinho do, do relevo também da hora, mano nossa senhora ó, quinta imagem tá, é um acidente bateu ali, o cara tá ligando pra alguém oxe não é acidente coisa nenhuma caraca na verdade mano é tipo carro de brinquedo, mano olha isso olha lá, são carrinhos de brinquedo que tão em primeira em primeira, né em primeira visão, primeiro plano e o cara de fundo, mano parece que realmente ele tá no acidente, mano que da hora, velho mano, dá hora de usar de ótico, mano dá uma bug no cérebro ó, esse dadinho ah, mano, eu já vi esse dadinho eu já vi olha isso, mano parece que o dadinho tá flutuando sendo que na verdade esse aí não é um dado, não, mano esse não é um cubo de verdade, não ó, pra você ver ele vai mostrar aqui olha lá é um papel dobrado é um papel dobrado meu Deus do céu deixa eu ver isso aí é uma casa tá, é uma como é que a bolinha subiu no telhado? não é telhado não é telhado é um morro é um negócio assim e tá dando a impressão de que mas como é que fez a sombra, mano? caraca, mano que negócio bizarro eu tô tentando vocês tão eu tô tentando imaginar vocês tão entendi entendi são morrinhos assim, ó que daquele ângulo parece que tão assim só na hora eles tão assim caraca, mano é muito doido, velho tá congelou a água oxe a água tá saindo no chão eita é caraca você mas eu não tô entendendo qual que é a ilusão de ótica nisso, mano ó a água tá caindo no chão caraca, tá pior que o vídeo que eu fiz pro Instagram, mano que eu cortei uma água com a tesoura olha isso, não parece que a água tá parada será que foi a câmera que deu essa ilusão? que da hora, velho tá, nono vídeo vamos ver é um palito dentro de um quadrado e aí o palito oxe parece que o palito fez assim o quadrado foi pro outro lado que bizarro tem uns só rapidinhos mas que deixa você pensando tipo assim meu Deus, o que tá acontecendo pro meu cérebro? ó, esse aí é um jardim com um muro ali em cima tá, é um barrancozinho, né tipo é um não, mentira mentira é uma pintura, rapaziada é uma pintura, mano é um muro que tá pintado parecendo um barranco e não é um barranco o cara tá velho tem gente que tem um dom, mano eu não conseguiria pintar um trem desse não, mano tá, isso aí é um sótão um quarto lá em cima do sótão ou porão será que é uma escada pra baixo? a gente tá achando que é pra cima oxi pera caraca, eu achei que era uma escada pra baixo e eles iam mostrar que a escada era um teto mas na verdade isso tudo é pequenininho, mano é tipo uma casinha de rato, tá ligado? rato pode ir pra casa desse cara aí, ó que já tem a casa perfeita pra você morar, meu filho se liga a casa perfeita pra um ratinho morar, mano ó pra você ver será que aquela sala existe? dá pra entrar naquela salinha? deve ser não deve ser só a porta mas como é que o cara fez um trem desse, mano? olha isso como é que o cara construiu um negócio desse passou massa na parede colocou um quadrozinho mas que da hora, velho que da hora sério que da hora vamos lá décimo segundo vídeo tá, o cara tá dentro de uma sala cheia de caixa que a caixa é pintada não tá me enganando não eu sei que isso aí é pintado e aí? oxe! ele tá diminuindo de tamanho como? como é que ele tem que imaginar, rapaziada será que isso é um morro? não, mas se fosse um morro ele estaria descendo não diminuindo olha só o pezinho dele tá retinho caraca ele diminui de tamanho, velho que doideira, mano tá, deixa eu ver esse tá, é um escultor oxe! é um molde, velho é um molde olha lá esse aí tá em alto relevo esse lado o outro lado na verdade tá pra dentro só que olha pra você ver como é que não parece que tá pra dentro olha quando você vê assim parece que na verdade tá girando do outro lado que bizarro, mano que bizarro tá, esse é um cara feito com o negócio mas quando vira são várias camadas de escultura ó formam lais acho que é mentiras, não é? e em inglês caraca, mano forma um escrito olha, parece um cara só que aí dependendo do ângulo que você vê se você for pro lado você vê uma palavra escrita com a... o que que é isso? é caravão, mano? mas é muito doido, mano muito bem feito muito bem feito na moral próximo ó ah, esse dragãozinho eu já vi eu já vi pra comprar inclusive olha pra você ver você tá andando na rua e o dragãozinho tá de olho no seu assim de lado pá quando você vai ver na verdade nem mexe a cabeça é só um negócio mesmo olha, não dá pra... véi você pode até saber peraí vou voltar ó pra você ver você pode até saber como é que funciona o dragãozinho mas você não consegue ver como é que é de verdade, mano você enxerga o negócio em 3D o cérebro da gente engana a gente, mano não tem como... ó pra você ver você sabe como é que é não sabe? agora vai mostrar de novo vê se você consegue ver como é que era você consegue? se você conseguiu comenta aí porque eu não, mano eu tô vendo a cabeça do dragão de novo, mano ah não, véi eu não consigo eu não consigo sinceramente não consigo eu não consigo vencer a minha própria mente próximo vídeo oxi! não, não, não peraí, volta volta calma, antes dele revelar que ele já começou revelando olha só vamos tentar entender aqui nós temos um carro com um telhado assim só que no espelho o telhado tá assim qual que é o sentido? ele vai revelar agora ó revela vai, revela aaaah ó pra você ver como é que a ilusão de ótica é, mano olha lá agora lá no espelho tá assim e aqui tá todo assim cara que ele mano, que bizarro, mano que bizarro tá, 17º não, isso aí é montagem não, isso é efeitos especiais, mano é impossível isso é impossível como mano, eu não tô entendendo vocês tão entendendo como é que é essa ilusão? podia mostrar a real mas essa é a real tipo, o cara tá só andando e mostrando será que isso é uma parede? mano, que da hora, véi parece que o negócio tá realmente mexendo, mano que bizarro ó, esse aí o cara tá brincando com aqueles negocinhos que se tirar e cair e perde ele tirou um lado e agora agora não não, você já vai fazer isso caraca, mano tirou do outro lado tudo que tá flutuando, mano deixa eu ver ah você não me enganou dessa vez, meu parceiro? é um negócio branco, mano olha isso não dá pra ver porque ele usou uma parede branca no fundo pra ocultar um bloco branco olha lá tem um bloco branco segurando aí o cara foi lá da câmera e fez sacanagem com ele ele não queria que mostrasse e o cara da câmera mostrou já era mano, que doideira, véi que doideira não, sério eu curti, mano eu curti sério, é um vídeo que buga a nossa mente, mano buga a nossa mente igualzinho esses aqui, ó quer ver? mano, olha essa imagem olha pro meio dessa imagem, mano parece que essa bolinha rosa que tá aí no meio vocês tão vendo que o fundo tá começando a mexer? vocês tão percebendo que tá mexendo? de acordo com como vocês mexem a cabeça? fica olhando pra bolinha e fica mexendo a cabeça assim, ó mano, começa tudo mexer, mano só que na verdade não tá nada mexendo tá ligado? caraca, mano é bizarro quando eu fecho o olho agora eu começo a ver essa imagem, mano mano, me dá vontade de ficar olhando pra cima sem parar, mano ó, pra você ver se olha pro meio dela se você ficar olhando muito tempo você começa seu olho começa a bugar, mano você começa a não ver os trem mais de maneira clara tipo assim essa imagem realmente faz a gente esquecer o próprio nome, mano meu nome é Jorge tô brincando, gente eu não esqueci meu nome, não mas eu acho que se eu ficar olhando isso aqui o dia inteiro eu devo esquecer meu nome não, não é possível ó, rapaziada, é isso o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham curtido se vocês quiserem mais vídeos como esse vocês já sabem o que tem que fazer, né deixar bastante like e se inscrever no canal fechou? o canal da Natália tá aí na descrição o canal do Vini também tá aí na descrição e se vocês curtirem vídeos como esse assim reagindo é só deixar bastante like e comentar eu quero o próximo que aí eu trago mais pra vocês fechou? dois vídeos por dia até o vídeo de daqui a pouco não, amanhã amanhã, meio dia beijo pra vocês e tchau e aí tchau 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 tchau